Lindo, lindo. Olha lá, ó Bijagosa. Ó Bijagosa. Bijagosa é contigo, és tu. O que é que estás a olhar? Eu. Ele? O Roberto. Não, não, se admirem. Eu lá em África chamo Bijagosa todos os meus pretos. Dá, porra, eu os posso tratar por nome, que é tudo preto. Eu não os distingo. É Bijagosa, ó Bijagosa. Tu também te passas a ser Bijagosa. Ó Bijagosa, vai lá arranjar-me um whisky. Olha cá minha filha. Bijagosa? Tem paciência. Por três horas não te custa nada ser Bijagosa. Embora não te conhecesse, não me esqueci de ti. Trago-te uns presentes daqui. Não, daqui não. Lá, lá de África. E para ti também. Ó animal, quem é que estás a deitar no whisky? Água? Vossa Excelência não toma whisky com água? A Minha Excelência bebe whisky com whisky. E se me tornas a deitar água no whisky, leva-te uma esquivatada que até ficas branco. Isto não é óbvio. Isto é um antropólogo. Trás cá. Trás cá isso. Olha lá, ó Bijagosa. Tu vais lá fora ao carro, trazes uma mala pesada que lá está, e trazes um caixote também muito pesado que está lá, e trazes um cesto de verga com uns buraquinhos, mas isso com muito cuidado, hã? Anda cá, anda cá animal. Não te vás embora já, anda cá. Olha, trazes também a chivata, que lá deve estar, que eu preciso dela e tu também. Isso que ouviu eu. Bom, vai lá, anda cá. Trazes também os dentes que me esquecem deles no assento da frente. Os dentes? Anda lá, pressa. Pega aqui. Ora, venha cá. Sente-se aqui ao colo. Soutinho, venha cá, senta-te aqui. Vamos lá saber variadíssimas coisas. Em primeiríssimo lugar, quando se chama a minha linda sobrinha... Isabel, Isabel, aprovo. Os dentes. Onde é que ele teria deixado a dentadura?